Fala Manoel, um apartamento com dois dormitórios, primeiro andar aqui no condomínio reserva inglesa Liverpool. A unidade fica com vista aqui para a piscina, para a área de lazer, tem todo o paisagismo bem trabalhado, conta com pista de caminhada, apenas quatro torres, duas para o lado de lá e duas para o lado de cá. O empreendimento reserva inglesa conta com duas portarias, mais exclusividade e segurança para você. Já no espaço da sala de estar e sala de jantar, são 69 metros quadrados, dois dormitórios, sendo um suíte, uma vaga, o espaço da cozinha, área de serviço, tem essa abertura aqui iluminando bastante aqui dentro. Então, durante o dia, não tem a necessidade de ligar as luzes, você acaba economizando bastante aí na energia. Voltando, varanda, varanda ampla, você pode fechar a varanda e climatizar. Mais um ângulo da sala de estar e jantar. Conta com uma vaga, tem diversos itens de lazer. Aqui é o primeiro dormitório. Primeiro dormitório tem a estrutura para climatização split. suíte. E aqui nós temos o banheiro social. Banheiro social e a suíte aqui do lado. Suíte, este é o banheiro da suíte, já com box. E aqui o espaço suíte, com a vista também para a área de lazer, piscina, estrutura de climatização split. Um espaço muito bom, 69 metros quadrados, disponível para venda, apenas venda. Lembrando que o imóvel está escriturado, registrado, aceita financiamento bancário. Você pode usar o FGTS como parte de entrada e financiar o restante por praticamente qualquer banco. E para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança. Mais um pouquinho aqui da vista da varanda do apartamento. Empreendimento na região da Ponta Negra, bem próximo do Shopping Ponta Negra. Valeu, abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí